Dia de sufoco! Estamos no bairro da Vila Silene, fica na periferia de Coruatá. Aqui é um bairro populoso, muitas famílias vivem aqui. Mas desde a última sexta-feira, todos eles aqui estão sem água nas torneiras. Privilégio para quem é aqueles que tem o poço artesiano no quintal de casa. Mas aqueles que não tem, o jeito é carregar água na cabeça com baldes, latas, como muitos que estão saindo desse quintal. Aqui tem um poço artesiano, onde é liberado as pessoas a pegarem água, quando não tem. Enquanto outras vivem a expectativa da vinda do carro pipa, que ficou de vir nesta quarta-feira. Alguns moradores amanheceram com baldes e panelas na porta de casa, esperando a água chegar. O poço aqui do bairro da Vila Silene, segundo os moradores, a bomba deu um problema técnico. Ela foi retirada e levada para assistência técnica. Isso desde sexta-feira. E até agora, esse problema no poço artesiano não foi resolvido. E os moradores desse grande bairro aqui em Coruatá estão sem água nas torneiras. A água está faltando até para fazer o café. E muitos moradores amanheceram carregando água em baldes, em latas. E vindo aqui desse terreno, onde tem um poço artesiano, onde é daqui, que boa parte desse bairro estão pegando água para ter em casa. Situação difícil e que até agora a Caíma não resolveu o problema no poço. Inclusive, segundo os moradores, disseram que o carro pipa, desde sexta-feira, ficou para vir aqui no bairro abastecer. As caixas d'água são colocadas na porta de casa, mas até hoje não apareceu. Todos os dias os moradores amanhecem com baldes e panelas na porta de casa.